Chuva, chuva em Sobral, quem diria hein, os órgãos ambientais inclusive já anunciaram oficialmente o fim da quadra chuvosa, e o que é que a gente tá vendo, olha aí, chuva, chuva, ontem à noite lá na Mutuca nem os festejos, o leilão pode ocorrer, por conta das chuvas, fortes chuvas, e aqui a gente tá presenciando, olha aqui já se aproximando às 11 horas do dia, 11 horas, 11 da manhã, e chuva aqui no ar com Nossa Senhora de Fátima, cartão postal da cidade de Sobral, Ceará olha aí então, olha aí, olha aí, olha aí, e na avenida Doutor Guarani, Sobral, Ceará chuva, cidade molhadinha, desde de manhã cedo, o tempo estava nublado, dando esse sereninho, e agora se intensificou mais é, não é chuva de grande intensidade, mas é daquela chuva molhadeira vamos aqui nos aproximar mais do, do arco bom levar do arco, sobrar o Ceará, interiorzão do nordeste, uma das cidades de grande expressão do nordeste brasileiro no Ceará, sobrar uma das mais importantes, da de muita tradição abraçar a você que está vendo o nosso vídeo ao mesmo tempo e em toda parte, muita gente vendo ao mesmo tempo e em toda parte no estado do Ceará, pelo Brasil afora o importante é a gente mostrar as coisas boas da nossa cidade essa avenida aqui, ela só é larga, dada a construção desse arco uma das maiores identificações um ícone da cidade de Sobral tem que estar protegido aqui em Guarani da Churpa para a gente não tomar banho, né vamos passar aqui por debaixo do arco, por debaixo do arco olha só o arco, olha só o arco, agora mesmo passando por baixo e se nós não estivéssemos com Guarani da Churpa, dá para a gente ficar aqui, tranquilo isso aqui no passado as eleições ferrenhas a gente tinha no passado o encerramento dos comícios era exatamente aqui muitos candidatos, muitas lideranças fazer o encerramento da campanha eleitoral aqui para pedir as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima o minório que vocês estão vendo como está bem molhadinho olha a cidade, olha parece um espelho aqui, olha espelho da água tá bom, vamos dar um giro aqui e retornar então olha aí, o tempo promissor muitas nuvens muitas nuvens ave gratia plena não sei se a pronúncia é assim mas a gente está lendo ao pé da letra em português ave maria cheia de graças cidade que tem uma devoção religiosa se muito grande por Nossa Senhora a Mãe do Salvador nosso Salvador Redentor foi encarnada em Maria Maria Santíssima olha aí o espelho olha aí, olha o chão molhadinho olha como é bonito aqui a parte aqui de baixo as colunas aqui dá uma olhadinha que ninguém nunca viu essa plaquinha comemorativa estou vendo agora homenagem do povo de Sobral a Nossa Senhora de Fátima em sua passagem por esta cidade no dia 1º de novembro de 1953 construído na administração do prefeito Antônio Frota Cavalcante a administração desse prefeito foi de 51 a 1954 olha aí como o tempo está bonito muito bonito muito bonito o tempo tá bom, tá bom, tá bom já mostrou o vídeo já mostrou a chuvinha que já está cessando agora abraço a todos vejo o nosso canal no Youtube setão com Chagas Lopes nosso Instagram Chagas Lopes 14 e Facebook Chagas Lopes Chagas Lopes